Solta-te Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir e me cansar Toda noite Toda noite Quando te perforçam Se estás sozinha Esta noite Tu vais ser a dainha Com o salto alto E o teu sorriso Tu tens tudo É preciso Por isso bem Sabe bem Conheir o que a gente tem A poder, a sentir O corpo sempre a subir Esta noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir e me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir e me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Vá, 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 vá Quando te perguntam Se estás sozinha Sim ou não? Nesta noite Tu vais ser a dainha Com o salto alto E o sorriso Tu tens tudo O que é preciso Por isso bem Sabe bem Com o salto alto alto E o sorriso Tu tens tudo o que é preciso Nesta noite Nesta noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir e me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir e me cansar Toda noite Toda noite Quando te perguntam Se estás cansada Se ainda te sinto Apaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama Não tem idade O riso vem Abre bem A ver Gente vem A flore Vai sentir O corpo Sempre a sorrir Nesta noite Nesta noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir e me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir e me cansar Toda noite Toda noite Você partiu meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Agora vai sobrar Então O que? Por bem Se a casa Queima Vou ser partida Meu coração O meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Agora vai sobrar Então Porque o que? Vou ser partida A cada estrela Se eu não guardo Ninguém E para a guarda Você passa e sofrer Mas o caso Tá acabando Sim, minha força Seu pra ver Foi do passo Isso pegou Isso na vida Desenvolvido Esperando O tempo Alô Você partiu O meu coração, o meu coração Mas meu amor não tem problema, não Agora vai soltar então O vento cinta cada estrela Vou se partir meu coração, o meu coração Mas meu amor não tem problema, não Agora vai soltar então O vento cinta cada estrela Vou se partir meu coração